Começando mais um vídeo aqui no canal Wilson motorhome hoje bom galerinha é depois de muito tempo aí sem postar vídeo já tem aí quase aí uns quatro meses em postar vídeo e resolvi fazer esse vídeo aqui para atualizar vocês aí que nós estamos aqui só que eu não fiz vídeo esse dia que eu tava trabalhando demais fazendo reforma aqui no nosso motorhome também algumas melhorias aqui que a gente vai morando e vai ver nas nossas necessidades aqui na frente como tem esses vidro aqui ó esquenta muito aí eu resolvi gabinar aí o nosso motorhome aí sim o ar-condicionado ficou show de bola depois vou estar mostrando para vocês aí e também em breve aí também vou fazer um turno meu motorhome assim que tiver 100% aí beleza falta muita coisa esse vídeo mais é para atualizar vocês aí e onde eu estou agora ó a blusa é só de ver a blusa aqui já sabe onde eu estou na pescaria né galerinha eu tô aqui descansando um pouquinho depois de muito trabalho depois de muita luta estou aqui ó nessa paisagem linda maravilhosa e vou estar atualizando vocês aí vou lá fora também mostrar para vocês lá o que que eu tava fazendo né eu tava ajeitando os negócios ali para ameaçar uma carne e resolvi pensei bem já tem uns dois dias que eu estou aqui eu vou filmar um pouquinho só para atualizar o pessoal lá que a gente não tem condições de postar vídeo e frequentemente mas votar de vez em quando postando um videozinho aí né só para atualizar mesmo porque a gente não tô vivendo aí na estrada ainda a gente tá trabalhando então a gente não tem condições de viver na estrada ainda não mas quem sabe aí em breve aí vai estar acontecendo né vamos aguardar mais um pouquinho então vou lá fora mostrar para vocês lá beleza olha aí meus amigos nós estamos aqui vim para cá descansar um pouquinho eu tava trabalhando demais é dia e noite quase trabalhando então vim cá descansar um pouquinho ali tá no nosso carro ali está o barquinho ali ali tá nosso amigo Geraldo ali também ó pescando né Geraldo aí ó é isso aí Geraldo tá aí a gente combinamos de encontrar aqui é isso aí nós nós combinamos de encontrar aqui aqui já está a barraca dele montadinha ali nós já comemos um peixinho frito porque o Geraldo é o cara pescador mesmo e ali tá o caiaque também ó com o motor que ele já vem motorizado vou mostrar para vocês mais de pertinho ali mostrou o Geraldo de perto aqui né Geraldo é já que nós vamos lá bater umas vezes cara nós vamos lá bater uns peixinhos né o geral já pegou alguns peixinhos aí mas aí ó o caiaque dele ele resolveu colocar um motor que esse caiaque aqui é um caiaque com pedalzinho aí ele comprou um motor zerado ó colocou ali na traseira ali e o bichinho tá cortando na alta quando ele tiver funcionando ele aí depois eu vou estar mostrando para vocês aí como ficou e ali está o nosso barquinho quer dizer nossa não né barco é do meu amigo que tá emprestado comigo aqui e o meu outro barco meu cheguei vender ele depois vou ter que mandar fazer um menorzinho que esse que é 3 metros aqui ó né então eu trouxe esse barco em cima desse TR4 aqui arrastado ali pelo melhor de bom ali que é o nosso ônibus ali e ali ó como a gente ainda não tem todo aí resolvi improvisar ali uma lona um sombrite coloquei um sombrite aqui na parte de baixo para segurar aí um pouco o sol como ontem tava chovendo demais aqui resolvi jogar uma lona por cima aí ó só para poder proteger um pouquinho fiz umas gambiarrinha mas futuramente eu vou quero fazer um todo aí mas por enquanto isso aí já tá melhor de bom tá Emily então é isso aí ó o que que eu tô fazendo aqui pessoal é eu tava rachando uma lenha aqui minha esposa já guardou a lenha vou mostrar para vocês ó aqui ó eu carrega esses toquinhos de lenha assim ó tá aí eu pego a machadinha racho olha fiz um fogarezinho aqui com a chapazinha que é para colocar uma arada ali para gente poder assar uma carne que é a nossa paisagem de hoje aí ó descansando um pouquinho e mais tarde aí e a luta atrás dos peixinhos de novo né mas se pegar bem se não pegar já tô aqui descansando isso que é importante ali ó a piscininha da Emily tá ali já com bastante água já tá quase uma meia meia piscina cheia d'água a gente tem uma bomba lá embaixo ali ó que a gente suga a água e joga aqui dentro da piscina aqui né então é isso aí para tomar banho também a gente assim que esvaziar nossa casa vão sugar ela lá para tomar banho para cozinhar não que a gente já traz água de casa a gente traz 600 e poucos litros de água pode reservar uma maior parte dela aí para gente tá usando aí na cozinha então essa água aí mais é para tomar banho e tal mas até agora não precisamos ainda sugar essa água aí não então é isso aí galerinha vamos aguardar aqui o fogo já tá quase aceso ali assim que pegar mais um pouquinho aí eu vou estar colocando uma arada aí e jogando uma carninha é isso aí e aqui na parte externa aqui também ó a gente vai fazer uma cozinha já comecei a fazer uma estrutura ali ó tá bem bagunçado né que na pescaria assim é coloquei uma geladeirinha aqui improvisado quero fazer uma cozinha aqui uma cozinha automática para ela vir para fora para a gente conseguir cozinhar né mudei a minha parte de energia tudo que tinha que eu mudei agora é 48 então tem um sistema 220 né esse é o aparelho que eu comprei aqui um aparelho híbrido né então é isso aí ó tá funcionando todo vapor ali aguenta tocar nosso ar-condicionado tranquilo então é isso aí aí essa nossa baguncinha aí já já a gente vai organizar isso aí galerinha barulho aqui galerinha não não para não ó tem uma loninha ali em cima ali ó o vento que tá ali ó então o áudio aí deve não sair tão bacana por causa desse vento aí mas é isso aí o que nós temos para hoje a Neuza já vem ali com um arado ali ó que a gente carrega e o bicho é pesado pensa no negócio pesado tem que gostar viu porque é pesado né Neuza aí ó esse é o nosso arado bichinho já tava até enferrujando já ficar parado lá em casa lá ó então agora a gente vai estrear ele ali e já são a carninha para a gente almoçar aí falar com vocês hoje hoje já deu sol tá um pouco nublado agora mas vou te falar para vocês uma coisa hoje o galerinha é uma satisfação enorme estar nesse local aqui né tudo é tranquilinho mas tranquilinho mesmo não tem barulho de nada bem longe aí da cidade mais longe mesmo nem telefone não pega aqui tá precisava fazer alguma ligação não consegue a gente tem um aparelho de wi-fi né um roteador na realidade de vez em quando aí o sinal pega a gente vai usa e WhatsApp atualiza algumas coisas e de vez em quando some também o aparelho e não é muito bom mas em breve aí a gente quer comprar para nós aí é aquele outro aparelho lá eu esqueci como é que chama o nome dele depois eu vou tá lembrando e falou ou tá colocando aqui para vocês quando tiver editando o vídeo aí beleza aqui está tudo com as tampas abertas aqui ó porque a gente tá com a nossa baguncinha e a gente carrega aqui ó combustível para o barquinho tem a motinha da Emily várias outras coisas aí que a gente carrega água água mineral também tá ali um galãozinho fora o outro ali também tá cheio e aqui é nossa oficina aqui beleza galerinha e para você também que tá chegando por aqui agora não conhece a gente já se inscreve nosso canal acompanha aí que sempre vai estar postando alguns vídeos aí beleza aqui é o nosso cambão tombar que eu tô arrastando nosso TR4 ali ó aquele bichão ali a gente rasta aqui na da traseira desse motorhome aqui beleza a grossura da corrente em você tá doido e o fogo ali tá todo vapor ali ó bom a gente já vamos jogar a carne aí a Nilce já tá com a bucha na mão aí né Nilce para lavar ela aí e a gente jogar uma carninha ali para encher o bucho já tá limpinho fogo limpo todo vapor já coloquei a mesa aqui com a carne e aqui tá o fígado aqui está um carne de pernil aqui está um acho que é umas pedacinho de picanha que tinha sobrado churrasco a nossa já picou ele vai jogar aqui dentro aqui também depois a gente vai jogar um arrozinho então é isso aí vamos jogar lá a primeira banha e depois a carne né Emily auxiliar tá aqui ó me ajudando aqui né então é isso aí galerinha olha aí como é que tá a prensão aqui agora galera né ó a carninha já está aí ó fritando né daqui a pouco a gente vai jogar aí a cebola no pimentão e depois vou jogar aí para completar um arrozinho aí é isso aí ó ó como é que a gordura tá até ó você tá doido galera olha aí galera já tá carne de porco já tá frita de boi também já está bem tranquila agora vamos jogar aqui no fígado né o fígado tem que ser por último que o fígado tem só passar ela ali mais ou menos já tá no jeito né para quem gosta é uma maravilha quem não gosta que pena né e aí chega para o lado da carne e e o fígado já começa aí ó a fermentar ali a fritar na realidade né então daqui a pouquinho já tá no jeito não precisa de fritar muito não senão não fica bom assim tá meio só dar uma esquentada aqui acho que já tá no jeito né depois é só jogar aí o pimentão a cebola chegou a hora aí agora de jogar a cebola pimentão e é isso aí ó vamos embora agora vamos jogar um pouquinho de geló aqui ó aí sim ficou completo agora só aguardar um pouquinho para gente jogar aí o nosso arroz por cima ali que já está pronto eita que maravilha faltou aqui uma azeitona também né mas a gente for olhar também que a pouco não vai caber nada e a gente dá conta de comer ainda é isso aí fica com essa paisagem linda maravilhosa e com essa belezura aqui para encher o gosto que já já partiu pescaria de novo é isso aí e agora pessoal já vai o arrozinho aí ó minha esposa tá jogando arrozinho fez agora ó eita que maravilha pode jogar tudo de uma vez né pode jogar tudo tem importância não é tem até uma rapinha ali ó olha meu Deus do céu que delícia é isso aí agora vamos esperar misturar aquilo ali tudo ali né fazer o que é que eu misturo eita como é que chama isso aqui arroz carreteiro é meu Deus é esse arroz aqui é carreteiro não esse arroz aqui é arroz pesqueiro né arroz de pescador vamos embora aí meus amigos já almoçamos agora sim vamos atrás aí dos peixes eu tô com o naré vai todo mundo aí também ó a Neuza lá atrás a Emily também ó pescadora né Emily vai nós três aí agora para ver se a gente consegue pegar um peixinho simbora é bom ver quem sabe a gente que consegue pegar um peixinho se não pegar pelo menos ele vai passear de barco tá todo mundo de colete todo mundo aí ó com colete a Emina Neuza eu e olha o barquinho tá aqui amarrado com a corda e o ignorante está ali segurando o barquinho para não roubar para água não levar o barquinho porque eu tenho um amigo nosso aí que deixou o barco parado aqui esqueceu de marrar a corda e tava ventando muito quando foi olhar o barquinho dele tava lá embaixo lá se a gente não tivesse um segundo barco aí não tinha nem como tá pegando o barco dele já tava longe aí então por isso que eu deixo aí ó amarrado ali no nosso ignorante de nosso TR4 porque assim é mais garantido né então é isso aí vamos embora para o SK coloque aí para mim Neuza essa carretilha aí é isso aí ó todo mundo a bordo né Emily e vamos embora aqui estou eu ó na pilota do motorzinho aqui o meu de bom tá ficando lá o ignorante também tá pronto aí já já colocou o cinto de segurança para partir é qualquer dúvida aí vocês podem chamar aí que a gente iu do baixo pula do barco e aí vai aí parou quem não neutro ó primeira e se bora pra frente agora ó ó no Força Olha o Geraldo da pescadinha lá, olha o Geraldo! Simbora eu vou! Olha, tem que estar abrindo na água, hein? Sentador! A velocidade aqui deve estar aí uns 50 km por hora mais ou menos. É o máximo! E olha que o barquinho aí está só meia aceleração, não pode acelerar muito não porque a segurança aqui é em primeiro lugar. Alguns momentos depois... Aí ó, já peguei um já ó, já fui chegando pegando, só que esse aqui nós temos que soltar que é pequeno. Esse aqui é pequenininho, então vamos levar só os grandes. Só os de 3 kg. Só os de 3 kg. Não dá não. Vamos ver se vem um grande agora. Agora está no horário deles. Esse é bem pequeno. Quer um pequeno? É galerinha, saímos que lá estava pescando e lá não pegamos nada. Pegamos um lá e soltamos. A gente vai comprar outro lugar ali para pescar e a Emre olha como é que ela está, olha dormindo. Assim que eu pegar um peixinho, ela já dormiu já. É isso aí, vou ver se eu consigo bater umas esquinhas naquela ponta ali ó. Olha que tanto de água galera! É muita água hein! Show de bola! A sensação maravilhosa ó! Pescado! 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 Esse tanto de água aqui, a gente já começa a sentir fogo quando a pronto da água. É isso aí, chegamos aqui Mais uma pontazinha E vamos ver se a gente consegue Bater uma isquinha aqui Ali também já tem mais pescador ali Pescando E é isso aí Tomara que eles deixaram algum peixe aí Depois de muito tempo pescando Acordou Né, Emily? Dormiu bem, Emily? Tudo bem? É, galerinha A gente pode não pegar peixe Mas é uma maravilha estar aqui Ó, não sei se dá pra vocês ouvir O barulho dos pássaros Eita, que maravilha Que sossego, ó Dá uma tranquilidade tanto, né, Nilson? É Pegar peixe não pegou não Mas pelo menos chupando uma laranja É Chupando uma laranja Trouxemos aqui água Maçã Doce banana Doce banana Banana E olha A água O ventinho O ventinho tá empurrando a gente pra cá A gente passou ali, ó Naquias galhas ali, ó Fez até barulho Tô igual a onça ali O barco raspando ali na Naquias madeiras ali E a água tá nos levando pra lá Eu tô igual aquela música do Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar E o milho de pão, ó Está naquela direção ali Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui Que tá bem longe Olha Rapaz Deu aparecer um pontinho lá, ó Lá está o nosso milho de pão Nos aguardando Ar-condicionado lá Cortando na alta É isso aí Olha aí, galerinha, ó Fala que eu não pego peixe Olha o tamanho dessa tilapa aqui Que eu peguei, ó Cê tá doido Só que eu peguei Ela tá até meia viva ainda Só que eu peguei ela Mas não sei o que aconteceu com ela, não Que esse peixe aqui já tava aberto Olha pra você ver Já peguei limpo, ó Não tem escama nenhuma É porque o anzol que tem ali É anzol de cobre Aí você já pega Não tem escama, não Olha pra você ver O segredo aqui, ó Aqui, ó O rapaz tá limpando aí, viu, galerinha Tão brincando Não peguei nada, não É do criatório Olha lá o criatório dele ali, ó Aí ele pegou alguns ali Pra poder limpar Olha, diz que tem Essa aqui tem cinco meios só Olha o tamanho No criatório é fácil pegar, né Olha, ó Isso aqui é anzol de copo Cê leva o tanto cê quer E olha aqui, galerinha Olha o tamanho dessa piranha aqui, ó Meu Deus do céu Essa é menorzinha Mas eu vou Essa aqui ele que fez Essa tá morta já, Marcelino? Ah, já morreu Então vou pôr a mão nela assim Ó, pessoal Olha o tamanho dessa piranha, ó Dá mais de dois palmos Olha pra você ver, ó Cê tá doido Galerinha, ó Tô seguro pela mão aqui Olha, minha mão é grande Mas olha pra você ver O tamanho da bichinha Olha aqui Meu Deus do céu Isso aqui deve ter uns Três, quatro quilos Tranquilo Cê tá doido Essa aqui criou Tá vendo? Não sou mentiroso não, viu, gente Se não, se fosse outro pescador Mentirosinho Eu ia falar que pegou, né Não peguei, não É isso aí, ó Fala aí, galera Vamos embora Quero pegar o TCU Vamos embora aí, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau